Salve galera do canal, aqui é o Didio trazendo pra vocês mais um vídeo. Galera, vocês acompanharam aí o meu vídeo que eu fiz ontem, né, desse mega lançamento da Xiaomi, né, que foi lançado dia 7, o novo Pocophone, né, que é o Poco X3 NFC, trazendo aí por um português Poco X3 NFC. Hoje eu vou mostrar pra vocês um preço muito, mas muito bom que ele tá sendo vendido na data de lançamento. Pra quem acompanhou o vídeo ontem, ele tava saindo a versão mais básica na faixa de 1.350, tá, e agora foi liberado a pré-venda, ontem foi só realmente a questão do lançamento no dia 7 e no dia 8, né, a data que eu estou fazendo esse vídeo pra você, é dia 8 hoje? Isso, a data que eu estou fazendo esse vídeo pra vocês, ele está saindo no valor muito, mas muito bom e muito interessante. interessante se você tem a condição, se você tem um cartãozinho aí, tem um parcelamento em 6x100 juros também. Então, vale muito a pena comprar no preço que ele está sendo lançado hoje. Galera, olha só, tá na tela aí pra vocês. Claro, a promoção termina em dois dias, galera. Então, dia 8 e dia 9 são os dias que você vai ter pra pagar esse preço. E claro, corre o risco de acabar os estoques, como é lançamento que está todo mundo querendo. Então, vale muito a pena adquirir nesse valor que ele está sendo vendido. Hoje eu vou mostrar um pouquinho mais pra vocês, tá? Pra quem não viu o vídeo que a gente fez, vai aparecer no cardzinho aqui em cima pra vocês. A gente falou sobre especificação, a gente falou sobre o preço, provavelmente ele vai ser vendido quando chegar aqui no Brasil. Então, a gente falou muita coisa interessante lá no vídeo, tá? Então, vamos ir no vídeo de hoje. Eu vou compartilhar com vocês a minha compra desse aparelho. Eu quero comprar, claro, pra trazer vídeos pra vocês e teste e bastante coisa aqui pra vocês. Esse vídeo não só um vídeo falando da minha compra em si, mas dando aquela dica marota pra você comprar com segurança no AliExpress, tá galera? Como que faz o parcelamento, como escolher a loja, se é de confiança ou não. Questão do frete, pode ser taxado ou não, quanto tempo demora pra chegar. Então, nesse vídeo a gente vai falar tudo sobre isso, tá? Então, vamos dar uma olhadinha no preço dele, ó. Como vocês podem ver, ó, tá aqui, ó, Poco X3 NFC ou Poco X3 NFC. Olha, galera, que valor muito bom. Ele tá, o de 6GB e 64GB de armazenamento, ele tá saindo R$ 1.130,27. Galera, é mais barato do que você comprar no Brasil hoje, por exemplo, um Redmi Note 8 que custa na faixa de R$ 1.250, ou o Redmi Note 9 que custa na faixa de R$ 1.350, sendo que o Poco X3 NFC, ele tem muito mais performance do que esses aparelhos, né? Então, vocês veem a versão de 6GB por 64GB de R$ 1.130, ontem, quando eu fiz o vídeo, tava saindo na faixa de R$ 1.350, e o de 128GB, galera, R$ 1.414, e na data de ontem que eu fiz o vídeo, tava saindo mais ou menos na faixa de R$ 1.700. Então, tá num preço muito bom mesmo, tá? Vamos clicar aqui em Aproveite, pra gente dar uma olhada aqui na oferta. Então, aqui a gente tá diretamente no site. Poxa, Didio, como que eu sei que essa compra é uma loja de confiança, né? Quais as dicas que eu posso dar uma olhada aqui de rápido, de bate e pronto, né? Pra mim não fazer uma coisa errada ou me prejudicar. Primeira coisa que vocês têm que ter atenção de ver, galera, na parte de cima superior aqui, vocês podem ver que já tem o logo da Xiaomi aqui, ó. Xiaomi Oficial Store. Ou seja, é uma loja da Xiaomi Oficial dentro do AliExpress, e é praticamente a única loja que está fazendo a pré-venda desse aparelho até a data de hoje, tá? Então, você já tem uma noção que é uma loja oficial, tá? Quando você clica no nome da loja, ele vai jogar você pra dentro da loja, né? Pra ver todos os produtos. Uma coisa muito interessante, aberto há nove anos. Ou seja, não é uma loja de dois meses, de três meses, de quatro meses, de um ano. Então, tem nove anos essa loja dentro do AliExpress. Já te dá mais uma segurança também. E 95.4 de avaliações positivas dos compradores. Então, galera, pode ficar tranquilo. E tem mais, ó. Se você clicar aqui em seguir, ó. Olha o quanto... Eu não sei nem que número que é esse. Deixa eu ver. 26 milhões de seguidores, talvez. É isso? Ou 2 milhões de seguidores. Eu acho que 2 milhões de seguidores. 631, 235. Então, tem mais de 2 milhões de seguidores, galera. Então, você tem a nossa... Você pode... A partir daí, você tem uma ideia bem rápida de que é uma loja de confiança. Você clica em produtos. Ele vai abrir a aba, a gama de produtos, o leque de produtos que é vendido por essa loja. Então, vocês vão ver aqui, ó. O tanto de produtos que são vendidos por essa loja. Cada produto tem a quantidade de pedidos. Olha só quantas pessoas já comprou. Por exemplo, esse fone aqui, 635 pessoas. Vamos ver aqui. Por exemplo, um AmiBand, por exemplo. 265 pessoas. Então, daí você já tem uma breve noção de que é uma loja de confiança. Então, são alguns truques e algumas dicas bem interessantes. Aqui, se você tiver com relação a dúvidas. Poxa, é a versão global? Está chegando aí ou não? Aqui já dá informação para vocês. Poco X3 NFC versão global. Então, é 100% global. Vai funcionar aqui no Brasil. Sem problema nenhum. Se você descer, vão ter as especificações do aparelho. Todas aqui, para você que tem dúvida com relação a especificação. Especificação, a gente já falou no vídeo de onde, tá? Então, aqui, ó. Que bacana. Que privilégio que eles dão para nós. O Brasil. 6 vezes 100 juros. Então, eles disponibilizam o parcelamento. O próprio AliExpress já faz isso, né? Disponibiliza o parcelamento até em 6 sem juros. Galera, então vale muito a pena você pegar um aparelho desse a R$ 1.130,27. No parcelamentozinho aí, em 6 vezes 100 juros. Vale a pena adquirir. Porque quando chegar aqui no Brasil, nada nada você vai pagar a pelo menos R$ 1.800 na versão de 64 GB. Então, vale a pena você pegar um cartãozinho, fazer esse parcelamento e adquirir nesse preço que ele está custando hoje. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, aqui, ó. New condição seria o aparelho novo. 64 GB tem ou cinza ou azul. E, claro, quem envia é a China. Então, aqui a gente já tem o preço, né? R$ 1.130,27. Com frete de R$ 29,00, tá? A questão de envio para o Brasil. AliExpress Standard Chip. Quando a gente clica aqui, a gente só tem essa opção de frete. Normalmente, o AliExpress Standard Chip, ele chega dentre 20 a 35 dias, tá? Tem uma entrega estimada a 18 do 10. Então, eles dão um prazo aí até 18 do 10 para você receber o produto. Poxa, Didio, pode passar esse prazo? Pode, galera. Pode passar esse prazo, sim. Só que assim, ó. Não tem como você perder, né? O seu produto ou o seu dinheiro. Porque o AliExpress, ele dá para vocês 90 dias, tá? 3 meses. 90 dias que seria o seguro do AliExpress. Dentro de 90 dias, se você não receber o seu produto, você pode ir no AliExpress e eles vão te devolver 100% o seu dinheiro. Ou seja, ou você recebe o seu produto ou você recebe o seu dinheiro. Não tem como, né? Não tem como dar errado. Não tem como acontecer de você não receber por algum problema ou não. Muita gente recebe cedo, muita gente recebe tarde. Aí depende muito aí como vai estar os correios, questão da pandemia de importação. Mas está chegando relativamente rápido os produtos que eu tenho comprado no AliExpress. Cerca de 35 dias para chegar. Questão de taxa, galera. O que acontece? Tem muita gente que tem medo de comprar por causa de taxa. No Brasil, existe um valor específico para celular, independente do aparelho que seja. Porque normalmente muitos aparelhos têm passado sem taxa. Então, aí é uma sorte que você tenha um risco que você corre. Questão de taxa, galera. Ele está sendo taxado entre 200 e 250 reais, o celular, quando você compra lá. Então, se você comprar esse aparelho hoje a 1130, Se você for taxado aí, arredondando para 250, você vai pagar aí cerca de... Vamos arredondar para 1.500. Vamos supor. Não é nem isso. 1.400. Vamos pôr aqui 1.400 reais. Talvez você paga de taxa ali. 1.400, 1.450 na versão de 64 gigas. Ainda sai muito mais barato do que você comprar ele quando chegar aqui. Porque eu não tenho dúvida que ele vai chegar na versão mais básica a 1.500 reais. Perdão. 1.800, 1.900 reais a versão mais básica no Brasil. Então, mesmo com a taxa, você ainda está pagando um preço interessante. E, claro, vai ter aquele risco de você receber o seu produto sem taxa, O que acontece muito, né? Ainda mais que a importação está em alta. Todo mundo está importando. Então, não tem tanto fiscal para estar avaliando os aparelhos assim, né? Então, vamos lá efetuar a compra aqui para mostrar para vocês. Olha. Então, tem a opção sem juros aqui. Saiba mais. Então, o AliExpress, ele te dá o parcelamento até em 12, tá, galera? Então, seria em 6 sem juros. Fica 6 de R$188,37 sem juros. Que é um preço bem interessante. Não é caro, tá? É um preço bem interessante. E, aqui, a gente tem as outras parcelamentos até em 12, né? Que tem os acréscimos de juros aqui. Não aumenta muito. Se for em 7, aumenta R$15,00. Se for em 8, aumenta R$18,00. Se for em 12, aumenta R$27,00. Então, não é tão alto assim os juros aqui do AliExpress, tá? Então, vamos lá. Efetuando a compra do aparelho, clicar em comprar agora. Ele vai abrir a aba de compra. Vai aparecer os meus dados aqui que não estão aparecendo para vocês aí, claro. Ok? Então, aqui na parte de baixo, possui os métodos de pagamento. Normalmente, eu deixo aqui no meu cartão de crédito. Mas, se eu clicar na aba aqui, eu consigo parcelamento a prazo. Troquei para o lado. Ele vai dar a opção de parcelamento a prazo. Aqui na parte de baixo, às vezes, até em 6, né? Sem juros. Deixa eu ver se é isso. Isso. Até em 6, sem juros. Ou tem a opção também do boleto bancário, onde você vai fazer a compra via boleto bancário, se você tiver a condição de fazer o pagamento aí à vista. Ou mostrar todos os métodos. Tem algumas coisas de cartão de crédito e a transferência bancária, onde você vai fazer a transferência aí. Normalmente, a transferência é Bradesco e alguns outros bancos, tá? O cartão de crédito tem uma vez. Visa, Mastercard, Elo, Hipercard. Então, a Dynet. Então, aceita muitos cartões de crédito, tá? Vou aqui no pagamento a prazo para mostrar para vocês que eu sou youtuber pobre, né? Youtuber pobre, você sabe como é, né? Tem que estar parcelando, porque não dá para pagar a vista. Aí, aqui, já vai ter a opção. E aqui, o valor, ele já está com o valor do frete. Tá, ó. 1.153,66 já com o frete. O meu endereço está correto. O parcelamento até em 6x sem juros. Tá tudo ok. Tudo certinho. Aí, vem aqui e clica em confirmar. Revisão do pedido. Deu algumas informações. Deu um descontinho aqui. Cupom da loja de 5 reais. Aqui, a gente vai confirmar. Tá, ó. Confirmamos. Vimos se é o aparelho certinho. Se é a cor certinho. 64 GB. Revisão do pedido é com a gente. Está lá em cima, ó. Em 6x. Tudo certinho. Tudo ok. A gente vai vir aqui em fazer o pedido. Clicamos aqui em fazer o pedido. Confirmamos o nosso endereço. Confirmamos tudo. Aí, pagamento realizado. Seu pagamento foi recebido. Então, agora, galera. Está ok. Agora, é claro. Vou vir aqui em meus pedidos. Para mostrar para vocês. Meus pedidos. E ele vai estar aqui. Claro que ele vai mostrar aqui em revisão de pagamento. Revisão de pagamento. Porque é normal que ele vai revisar. Aí, questão do cartão. Tudo certinho. Mas, já foi efetuada a compra. Agora, é claro. É só a gente aguardar chegar o produto. Para a gente fazer vídeo para vocês. Fazer um box. Fazer teste. Fazer análise. Poxa, Didi. Não vale mais a pena de pegar o 128. Por mais cerca de 200 e pouquinhos reais. Vale mais a pena de pegar o 128. Só que, para mim, não tanto. Por quê? Quando eu pego o aparelho. Eu pego o aparelho mais para análise. E para teste aqui no canal. Eu acabo não utilizando efetivamente o aparelho. Aí, provavelmente, eu pego aqui. E depois, eu vendo. Passo ele para frente. Por isso que, para mim, não vale a pena pegar o 128. Mas, com questão de preço. 1130. 1414. Você paga 200 e pouquinho mais. E tem o dobro de memória. E fica o seu critério. Aquilo que cabe no seu bolso. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço que vocês se inscrevam no nosso canal. Ativem os sininhos para receber as notificações. Cada passo a passo que tiver. Questão do aparelho. Envio. Eu vou estar trazendo o vídeo para mostrar para vocês aqui. Se foi taxado ou não. Vou estar falando aqui com vocês. Vou estar fazendo unboxing. Vou estar fazendo teste aqui para vocês. Tá bom? Peço que se inscrevam no nosso canal. E ativem o sininho para você não perder nada do passo a passo. Até a chegada aí. Do nosso Poco X3 NFC. Já falei para se inscrever? Ative o sininho. E deixa aquele like aí para ajudar a gente. Nosso vídeo aqui foi tentar ajudar você a fazer uma compra segura. Uma compra tranquila. E com um preço muito interessante. Valeu, galera. Muito obrigado. Até a próxima. E falou. E falou. E falou.